Vem garota, vem mexe seu party Quer fuder na onda, quer uma dose de camparei Passando na sua tela, não há nada que me pare Isso é periculoso, mano, não me testa Falei tomar cuidado, mano, que meu dedo é leve Coisa que seu pai não gosta, mano, na minha bag Essa doida quer sugar, meu ponteiro quer contar cash Joga tudo no meu corpo, eu tô ficando sem visão